A cidade de Florianópolis vai receber o maior evento de Futset do continente. A Liga das Américas desembarca no Brasil entre os dias 15 e 17 de novembro. Mais de 100 equipes de 10 países participam da competição. São 8 categorias que reúnem crianças de 8 a 15 anos e mais as duas categorias adulto masculino e feminino. A Futebol 7 Américas vai montar uma estrutura com 10 campos e um estádio principal com padrão internacional para a transmissão televisiva do evento. Você também pode participar. Inscreva sua equipe. A Liga das Américas